Olá pessoal, aqui é Leandro Santos Mais um dia de videoaula Na Vale 5, Day Trade Na Vale 5, utilizando a metodologia de Fala o Expert, é o resumo das técnicas que será Mostrado aqui, acesse www.traderprofissional.com.br Pra você receber As videoaulas de 15 minutos Todos os dias, gratuitamente Você se cadastra por aqui Pelo próprio Youtube, você pode estar se cadastrando Pelo Facebook, pelo Twitter Tá ok? Bom pessoal, hoje Dia Bom, a gente começou Um pouco mal Porque a gente tomou o primeiro stop, então o que acontece Determinamos a tendência do mercado, temos a média exponencial 8.9 que é azul, média exponencial 21 Que é vermelha, vamos determinar a tendência Do mercado pela 8.9 Abaixo da 8.9 é a tendência de baixa, então devemos Operar só vendida, o pregão abriu Um pouquinho acima da 8.9, mas Logo o preço passou abaixo Da 8.9, passou a assumir Pressão de venda do mercado O mercado veio até a média 21 Onde o risco estava de 0.26% Eu consegui num minuto com um risco menor É... E depois tomamos um stop aqui Mas foi pelo 1 minuto que eu entrei E temos aí essa segunda operação Que deu 1% De valorização aí E no caso De valorização para quem operou vendido Foi uma desvalorização de 1% Que a gente ganhou vendido E o risco da operação também É que estava de 0.40% no 1 minuto Eu peguei por um risco menor Então o que acontece Utilizando a análise fractal A gente pode diminuir o risco E entrando pelo gráfico de 1 minuto Onde temos médias correspondentes Ao gráfico de 1 minuto Que corresponde exatamente à posição Das médias do gráfico de 5 minutos Porque na realidade operamos o gráfico de 1 minuto Porém com base no gráfico de 5 minutos Que é o gráfico pai O gráfico que a determinação da tendência É mais clara Então vamos lá para o 1 minuto Para a gente ver as entradas operacionais E o passo a passo Da realização da operação Bom, então aqui Essa aí foi a primeira operação Na média exponencial 8.9 Que no caso no 1 minuto A 8.9 é a 21 dos 5 minutos A média 21 é um ponto de referência Para a entrada operacional E a 8.9 também Além da 8.9 ser para a entrada operacional Também é para determinar a tendência Então na 8.9 Na 8.9 que eu me refiro nos 5 minutos Na 8.9 daqui do 1 minuto Se refere a 21 dos 5 minutos Bom, então vou dar um zoom aqui Aqui no rompimento da mínima desse quendo Entrada operacional Um centavo acima da máxima Foi o start de compra A saída operacional Previamente determinada Caso acontecesse E aconteceu Então desse ponto até esse ponto Está dando 0.20 Nos 5 minutos O sinal de venda Lá nos 5 minutos Pela 21 Estava dando 0.28 Quase 0.30 Então a entrada operacional Vendido 35.04 E Saída Operacional 35.11 Na realidade Teria que ser 35.03 Tá Mas no book de ofertas Quando eu dei a ordem A mercado Porque eu entro a mercado Não tinha o valor Correspondente Exatamente Ao valor que a gente deveria entrar Que é 34 35.05 Desculpa Seria 35.05 Daí a gente ia ficar legal Dentro do manejo Dentro do manejo Disco Mas entramos 35.04 Porque não tinha E nosso manejo Disco Passou 15 reais Um pouquinho a mais Tá É Bom Arrumei aqui Porque estava errado Coloquei percentual Então tá aí Passou um pouquinho Do manejo Disco Certo Tomamos o stop Então o preço voltou Deu stop na gente Beleza Só que logo depois De ter dado o stop Né Aqui quase deu o stop Não deu Aqui deu o stop Logo depois de dar o stop Já deu Um sinal de venda Na média 3.77 Que corresponde A média 8.9 Dos 5 minutos Só que pelo 1 minuto O risco Na 8.9 Naquele sinal Que eu tinha falado No começo Estava dando Cerca de 0.40% Aqui o risco Estava de 0.30 Mais ou menos Tá Eu Eu já falei Que na teoria Né Você tem a planilha Você vem aqui Coloca os dados Devagarinho Tudo bonitinho Eu praticamente Não uso a planilha A primeira coisa Que eu faço É calcular tudo de cabeça Porque é o gráfico De 1 minuto Então eu calculei De cabeça Eu calculei Que foi 0.30% Então eu entrei Com o correspondente De ações Para 0.30% Dava para eu alavancar Aqui Mas eu não alavanquei Eu entrei até com menos Tá Porque foi muito rápido Então novamente Quando você se opera Day trade Não é Como na teoria E não é como Swing trade Position trade Que são operações lentas No position Você analisa o gráfico Parado Quando o pregão terminou E você faz o seu plano Faz o maneiro de risco Você pode demorar 2 horas Mexendo na planilha De maneiro de risco Que não tem problema Porque a operação Só vai acontecer Entrada operacional No dia seguinte Você vai colocar o start De compra lá Bonitinho Com a maior lentidão Do mundo Maior tranquilidade Do mundo Day trade Não tem isso É rápido Então eu fiz Utilizei a técnica De maneiro de risco Veloz Nós ensinamos No curso Trader Profissional Avançado Que envolve boletas Envolve táticas Envolve também cálculos Também que eu ensino Como calcular de cabeça Tá E como ser rápido nisso Né Então a entrada operacional Um centavo abaixo da mínima Um centavo acima da máxima Start de compra Que é o stop da operação vendida Certo risco Ele estaria dando 0,30% mais ou menos Né Eu fiz a entrada Com 2.400 ações Dava pra entrar mais Tá Dava pra entrar aí Com Até 3.200 ações Mas não deu tempo De Calcular o maneiro de risco Na planilha certinho Tá Não deu tempo Então eu calculei de cabeça Entrei com 2.400 ações Tá Porque deu o sinal Inclusive Quando deu o sinal Foi tão rápido Né Porque quando Terminou desse quendo O preço veio Veio pra cá E ele Deu uma Explodida pra baixo Muito rápido Daí imediatamente Eu fiz a ordem A mercado Certo E na minha cabeça Eu calculei 2.400 ações Porque Nem deu tempo De eu vir pela Plataforma gráfica E calcular manualmente Que o risco é de 0,30% Então eu pensei De repente Aparentemente O risco Tá de 0,30% Deu rápido o sinal O que eu vou fazer agora Vou entrar na operação Mas vou entrar com menos Porque eu não tenho certeza Que tá Dentro de 0,30% Pra eu entrar com 2.800 ações Seria o meu capital total Então eu entrei com 2.400 Porque vai que eu erro O manejo de risco E tava com risco maior Entendeu Daí pelo menos Eu entrei com menos ações E possivelmente Eu ficaria dentro Do manejo de risco Foi esse cálculo Em segundos Que eu fiz Na cabeça Porque foi muito rápido O sinal Muito rápido mesmo Tá Por isso que eu falo Parece que é fácil Quando o gráfico Tá parado Mas quando o gráfico Tá andando Acontece coisas Realmente Difíceis de lidar E que existe decisão E psicologia E frieza E o principal Você tem que calcular rápido Você tem que calcular rápido Em segundos E apertar o botão E depois você olha Se tá certo ou não É isso que você tem que fazer Se tá errado Se você tá errando Várias vezes No manejo de risco Veloz Você Então tem que parar E rever seus conceitos E arranjar uma maneira De ser rápido Calcular rápido Em segundos Tá E atender as expectativas Do trade system Ou seja Seguir as regras Então Tô dentro da regra O meu manejo de risco Aqui tá 216 Prejuízo Poderia ter alavancado Mas não deu tempo De calcular a alavancagem inteligente Não deu tempo de nada Dei trade É rápido E ontem aconteceu isso E hoje aconteceu de novo Só um detalhe Pessoal Essa primeira operação aqui É Eu esqueci de falar Eu entrei Alavancado nela Né Eu entrei alavancado nela Mas Passou do manejo de risco Porque foi culpa Foi culpa do book de ofertas Que não tinha o valor Da ordem de disparo Da minha Do ponto de disparo Da minha Ordem A mercado Que eu dei lá Certo Do ponto que eu considerei Né De entrada operacional Não tinha Quando chegou Minha ordem Pra executar Não tinha no book Oferta Naquele valor Então eu entrei Com mais E consequentemente Acabei Ultrapassando um pouquinho Só o manejo de risco Certo Agora nessa operação aqui Já eu consegui entrar Dentro do esperado Porém Como foi muito rápido O sinal Eu acabei Calculando Menos Eu falei Eu vou entrar com menos Porque não deu tempo De calcular manualmente Pela plataforma gráfica Quanto aproximadamente É o risco Desta operação Então eu entrei com menos Pra garantir Que se eu estivesse errado E o risco fosse maior Consequentemente Eu estaria com menos capital E possivelmente Eu estaria dentro Do manejo de risco Que foi o que aconteceu Mas daria pra entrar aí Com 2.800 ações Né Seria meu capital Total E eu estarei Dentro do manejo de risco Ainda E eu poderia alavancar Pra 3.200 ações Tá Então eu poderia falar aqui Tá Bonitinho Dizer que eu fiz isso E dizer que eu ganhei Alavancado Eu Vou ser sincero com vocês Porque o meu objetivo É ajudar vocês Então eu não tô aqui Só pra vender cursos Eu tô aqui pra dizer Fazer a minha história Aqui também No YouTube Mostrar que eu sou Um trader profissional E também ajudar as pessoas A entender a realidade Tá Porque parece fácil Na teoria Tá Mas você tem que ver Que não é tão simples assim Eu tomei decisões Em segundos Tá Essa decisão Que eu fiz Foi em segundos E qualquer erro De decisão Que acontecer Realmente Pode gerar pra você Um prejuízo enorme Tá Então beleza Então o preço Foi fazendo topos de fundos Descendentes Quando fez esse fundo Retração De fibra Aqui a gente tem A retração De 61.8 Um pouco abaixo Da entrada operacional Um pouco depois Da entrada operacional Quando isso acontece A gente zera o risco Da operação Então zerei o risco Da operação Peguei meu start Que tava aqui Passei pra cá Zerei o risco Da operação Beleza Quando fez Esse novo fundo Apesar Pra fazer um topo Confirmado O ideal seria Fazer A sombra do quendo Ter rompido A máxima desse quendo Daí eu consideraria Como topo confirmado Porém Mesmo Quando rompeu A mínima desse quendo Mesmo assim Eu já protegi o lucro Por que? Coloquei meu start De compra aqui Um centavo acima Da máxima desses dois quendos E eu considerei isso Como um topo confirmado Não clássico Mas considerei Por que? Porque eu já tinha Ganhado Perdido aliás A primeira operação Certo? Então eu falei Vou proteger o lucro aqui Porque quando eu protejo O lucro aqui Eu vou estar recuperando Prejuízo que eu tive Na primeira operação Certo? E tranquilo Aqui nessa segunda operação Nessa segunda Topo confirmado Daí sim eu coloquei O topo confirmado aqui Né? A 35, 65, 67 Aqui Né? Quando rompeu Esse Esse fundo Além de ter feito O topo confirmado Né? Fez também Chegou no ponto De sair da operação Que foi 34, 65 Que daria 1% Né? Olha lá 34, 65 Daí eu saí realmente A 34, 65 Tá? Saí da operação A 34, 65 Beleza 1% Menos 0,32 Deu 0,7% Aí aproximadamente Tá? Nossa operação de hoje Nosso lucro de hoje Parei de operar Porque quando eu ganho Uma certa grana Pelo meu trade system Pelo meu perfil Eu paro de operar Dá pra operar Mas dá Agora novamente Leandro Por que que você saiu 1% A metodologia No position No swing trade Você fica até o final Da tendência Nos DVDs E muitas pessoas Também me perguntam Que nunca fez os DVDs Falam A sua metodologia Se chama Trend, Follow, Explore Você tinha que seguir A tendência E ficar até o fim Maximizando retornos Depois de ter dado 1% O preço voltou Quase tudo De novo Entendeu? Não cansa de falar isso Todo dia Quase todos os dias Tá acontecendo isso Gera 1% De valorização Depois volta tudo Quase tudo Né Daí agora Pode ser que Esse Aqui deu um sinal Que nem foi um sinal Né Foi acima da 8, 9 Então a gente tem um sinal Ambíguo aqui Mas de novo Ele voltou de novo Então é O meu trade system E todas as minhas regras Tem fundamentos estatísticos De muitos anos de operação Tá Por isso que eu Boto a minha mão no fogo Por isso Só que Parece que é fácil Fazer isso aqui É muito difícil Tá Eu não consegui Executar o trade system Exatamente Não consegui entrar Alavancado na segunda operação Era pra eu ter ganhado 3.200 ações Era pra eu ter alavancado Pra 3.200 ações Era pra eu ter ganhado 1.34 a mais E eu ganhei menos Porque eu não consegui Alavancar Porque foi muito rápido Então parece que é fácil Tá Mas não é fácil Agora Como eu consegui Tomar aquela decisão Com frieza Como que eu consegui Aquilo com Muito sucesso E rapidez Pessoal Parece que É muito simples Mas se você não tiver O emocional Poderoso Se você não tiver Treinando todos os dias O seu emocional Você não vai conseguir Fazer o que eu fiz hoje Que foi tomar Uma decisão rápida Cálculo em segundos Porque foi em segundos Um minuto Você tem um minuto Cada quendo Então em segundos Deu aquele movimento De queda Na última operação Rompeu a mínima Deu a entrada operacional Nem deu tempo De calcular O maneiro de risco Veloz Nem deu tempo Então eu simplesmente Estimei E entrei com menos ações Foi assim Cálculo em segundos E apertei o botão E não quis nem saber Eu coloquei o stack De como depois Que eu fui analisar Na planilha Se estava certo Daí eu vi que Eu entrei com menos ações Dava para alavancar Mas eu fiz a coisa certa Entendeu? Então o que que me O que que ajudou O que que realmente É fundamental Para eu estar Fazendo isso Programação neurolinguística Que é a parte Psicologia do trader Porém são ferramentas Para você praticar Todos os dias Então no kit trader Profissional avançado Que vem com 11 DVDs Você tem 3 DVDs Só de programação Neurolinguística A psicologia do trader Que eu falo Todos os dias aqui É uma conscientização Isso não vai funcionar Isso é só uma conscientização Para você ter uma ideia Do que você precisa Para ser um trader profissional Agora para você realmente Executar Para você fazer Para você ser automático Para você ser robótico Frio e calculista Como eu venho sendo E tomar decisões rápidas E fazer o que tem que ser feito Você precisa praticar Exercícios Para sua mente Ter a frieza E ter a automatização Do Da execução Do comportamento Que você precisa ter Como trader profissional Então aqui nós temos 3 DVDs Que são 3 horas De treinamento Só de psicologia do trader Incluindo a reprogramação Subliminar Porque eu também durmo Todos os dias Com mensagens subliminares Para eu ser disciplinado No trade system Entendeu? Para eu confiar No trade system Para eu executar O trade system Até o fim Para eu executar As regras Então tem que fazer Esses exercícios E os alunos E os alunos Que compraram o curso Tem que fazer Todos os dias Porque Vamos dizer Que eu conseguisse Tomar uma decisão Em segundos Que Eu deveria alavancar Porque o trade system Estaria Mandando E o sinal Do trade system No gráfico Na realidade Foi muito rápido Certo? Então para eu Calcular isso em segundos Se o cara Que já está um pouco experiente Se ele não faz Os exercícios De programação Neurolinguística Ele pode hesitar Então Não importa Se você tem Muita experiência Você tem que continuar Programando a sua mente Fazendo Toda a programação Para você Seguir as regras E seguir cada vez melhor Tá? Bom pessoal O que a gente vai falar? Crenças, atitudes E regras De George Sosa e Warren Buffett Você age imediatamente Ao tomar uma decisão Você age imediatamente Quando o seu trade system Manda comprar Ou vender Tá? Então foi exatamente O que eu fiz Meu trade system Mandou eu comprar Ou vender Calculei em segundos O manejo de risco Tomei a decisão De entrar com menos ações Porque não deu tempo De calcular manualmente Porque foi muito rápido A entrada Mas fiz a operação O que aconteceu? Ganhei 0,70% Hoje de lucro Tá? Então pessoal Tem que agir imediatamente Para fazer isso Você precisa de programação Neurolinguística E reprogramação sublime Na psicologia do trade Que a maioria das outras escolas Infelizmente ensina É só conscientização Não funciona Não vai funcionar Principalmente se você tem problemas De crenças Atitudes Se você tem as crenças erradas Se você está traumatizado Devido a experiências do passado Que você teve Inevitavelmente você Vai ter dificuldades Para agir imediatamente Exatamente como George Soros E Warren Buffett Tá ok? Bom pessoal Esse é o fim da aula de hoje Hoje o pessoal Que vem gostando Do Das nossas videoaulas Que são É o resumo das técnicas É Ajuda Ajuda Não é um curso completo Que seria o ideal Que é o curso Trader Profissional Avançado Mas já ajuda Então Peço para vocês aí Divulgarem o canal Porque você vai estar ajudando Outras pessoas também Já que está ajudando você Vai estar ajudando Outras pessoas também E também melhora Para eu continuar Com esse projeto Eu preciso que as pessoas Venham para o meu canal No Youtube Senão não tem como eu continuar Muito obrigado Eu preciso que as pessoas